Por não queroilenro? Vamos trabalhar! Jog的是port. Jog的是port! 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 o desgraçado a bomba porra a porra negão filha da puta foi três ali no início que eu tô bruto vamos ver que o time dá para ganhar só falta dois vamos ter lá deixa eu ver aqui nós já tomou do kiki o que está violento major 4 vamos ver se a crise aí né agora eu gosto que eu jogo de crise então acho que vou comprar a crise gold também que eu nunca gravei com ela vamos ficar nessa lenda aqui 1997 cara joga muito tem noção cara tem noção de jogo na sessão veneno olha por já viu já estou inimigo vai pegar vai bater de frente a um matou ser louco a ser o cara tem noção de jogo já deu aquela recarregada já tomou um pré-file atraso não ouviu é sudo não sei se está com fome não sei só só mais um sobrou a crise e a lenda vamos ver quem vai dar melhor e o cara tá agindo por aí cada um por aí vai plantar segura segurar a moleque já desceu o like lembrando para você entrar no nosso grupo de pontes blancs você quer entrar no meu clã beleza e entrar no rc dos pai também se você quer comunicar com a gente vai estar na descrição tudo aí pra vocês ó a lenda tá aí tá aí vai vira isso vai vai negão vai negão mata negão meu deus do céu descarregou a arma vai aparecer embaixo em a noção a noção do cara a não acredito vai matar os dois não é tá nas suas mãos meu parceiro tá nas suas mãos bom vamos lá vamos jogar outro tá gol que que eu tô nervoso suco de frutas 16 vamos dar aquele gol aí que agora vocês vão ver quem é que joga aqui nesse bagulho é louco bagulho é louco mesmo tamo aqui com a nossa algo violenta algo linda dessa também com o nosso plus com a 120 nós é assim velho nós é foda lembrando aqui que esse layout aqui tem no meu canal é um pack então procurem nos packs pb vai se vocês vão achar um trocadão aqui o cara não quer não quer jogar ah vai se fuder vamos achar outra sala já volto com vocês meus lindos voltamos galera galera depois aí de uns 30 dc vamos ver o que dá aqui nessa partida do shopping e aí que é desgraçado eu quero que avança pai quero que avança eu tô avançado eu tô avançado eu tô avançado tô avançado eu morro eu vou vou pagar de louco parceiro aqui não que nem pagar de louco não pai é um ok então os cara que tá com uma idade ou pai já vestiu um melina hiring aplicada e radiadaа mostrem o cara cheguei entrar em choque essere olhada Ah, mano, eu ia matar na Snipe, porque eu sou bruto, sou bruto. Vamos que vamos, parceiro, que nós só dá H.S., nós só trabalha com isso. Vamos aqui pela B de novo. Completei missão. GG, vai. Caramba, eu quero ver o neguinho botar na cara aqui. Fire no fogo. Quero ver os neguinho botar na cara. Tá tudo indo pela alinha, né? O geral foi A, hein? Ah, queria só uma bala na cabeça. Double kill. Esse menino tá monstro, moleque. Esse menino não brinca não, moleque. Tudo ar. Partiu estropar na ar. Filha da puta. Nossa, achei que não tinha visão dele não, maluco. Vamos que vamos, quatro barra, dois. Ok, vamos lá. Cara, eu não tô gostando desse skill meu, velho. Eu tô curtindo muito. Fire no fogo. Já tomou um prefára, é desgraçado. Um retardo. Não, não. Fire no fogo. Se liga. Nossa senhora. O que que foi isso, meu parceiro? O que que bala monstro foi essa? Só tem ele. Ah, moleque, esse é meu, moleque. Só pistoleto. Quase, quase. Ok, vamos lá. Vamos pra cá. Vamos puxar pra cá de novo. Tô vendo que eu vou lançar um HS aqui. Se liga. Fire no fogo. Ah, meu Deus. Tá achando que é quem, meu parceiro? Será que matou o que tava ali? Matou. O cara tá aqui, ó. Nossa, rei tudo, velho. Isso aí é louco, pai. E nós vamos no chino. Vamos na malícia. Mentira. Opa! Vai segurando, moleque. Já deixa o seu like, moleque. Nós aqui é monstro. Farm defused. Aqui nós é monstro mesmo, moleque. Boa, pessoal. Vamo que vamo, vamo que vamo. Mostro, vem, monstro. Pode vir, monstro. Só mais um rádio, galera. Opa, não bei. Ah, mano. Pensei que eu... Nossa, ia dar uma ganhação ali. Bom, 10 barra 2. Espero que tenham gostado aí. Vamos... Foi duas partidas, a gente jogando aí com a nossa AUG monstra. Essa AUG esporte 2, beleza? Então, esse aí, tudo de mal pra vocês. Lembrando aí pra você entrar no grupo de ponte blanco e pra você jogar comigo. O cara que é rap mesmo, fala rápido, cê é louco. E esse aí, tudo de mal pra vocês. Valeu, falou. Pá. É 10 pra meio dia, já já vai bater o sinão. Vai bater o sinão. Vai bater o sinão. Corre pra trás da escola aqui do mar.